Pois é, a interposição fraudulenta tem relação com os tipos de importação, mas se a gente avançar um pouquinho, qual é o seu conceito, pode ser resumido, claro, de importação própria, importação por conta e ordem, importação por encomenda? Bom, a importação por encomenda, importação por conta é a ordem que a gente chama de importação indireta, que eu preciso de uma pessoa no meio, que é a pessoa que vai realizar os trâmites aduaneiros para que eu receba a mercadoria e o importador. A importação direta significa que eu, importador, habilitado no Cisco Max, vou realizar a operação e registrar a declaração de importação em meu nome com destinação das mercadorias para mim. Então, eu vou utilizar ou revender essas mercadorias no mercado nacional. Já a importação por conta e ordem de terceiros significa que eu continuo sendo importador, eu tenho que ter radar com o limite suficiente para a operação que eu pretendo fazer, mas eu não quero me incomodar com os trâmites administrativos, eu não quero me incomodar em pagar o, em como que eu vou pagar o frete, como que eu vou armazenar, se eu vou fazer uma DTA, se eu não vou fazer uma DTA, como que vai ser registrada essa DI, eu contrato uma pessoa que vai me prestar esse serviço. E essa pessoa, essa empresa, que geralmente é uma trading company, ela também tem que estar habilitada no radar, só que ela não é o importador efetivo. O importador efetivo continua sendo eu e as duas pessoas têm que ter o radar habilitado. Já a encomenda, ela se assemelha muito ao que a gente tem de compra e venda no mercado interno. O importador, na verdade, não sou mais eu. Eu tenho que ter radar também, por quê? Porque a receita quer controlar para quem que o importador efetivo vai vender, que vai vender para mim. Mas o importador é uma outra pessoa. E essa pessoa, com recursos dela, vai fazer a operação de importação. Existem uns pequenos detalhes com relação a adiantamento de recurso ou não, mas a regra é, quem é o importador já não sou mais eu. É de quem eu encomendo. Eu sou o encomendante, ou seja, eu estou comprando. Eu sempre uso um exemplo bem prático, assim, vou comprar um carro. Chego na concessionária, não tenho o carro que eu quero. A concessionária vai ter que encomendar esse carro da fábrica. Então, a concessionária que está comprando esse carro. Eu estou encomendando dela. Geralmente, você pode ter negócios que tem sinal, enfim, ou às vezes a concessionária não pede sinal, mas ela vai me revender depois. Nessa operação, a Receita Federal não entra, ela não faz controle nenhum. Mas no comércio exterior, ela faz. Pois é. E como distinguir, então, uma interposição fraudulenta de terceiros, que tem o intermediário, como a importação própria com distribuição pelo próprio importador? Veja, tudo tem a ver com habitualidade. Então, se eu importo para revender com uma distribuição própria, eu tenho uma habitualidade, eu vou ter todo um perfil e um histórico de operação que vai validar a minha conduta. Eu não estou agindo de forma segmentada. Única. Única, exatamente. Então, quando eu tenho uma distribuição, eu geralmente tenho uma posição de mercado, eu tenho uma carteira, eu tenho uma estrutura que demonstra. Eu tenho vendedores, eu tenho lojas online ou não online, eu tenho todo um... uma estrutura por trás de mim que valida a existência da operação. Já na interposição fraudulenta, quando eu tenho uma operação em que uma pessoa compra para mim e me revende, primeiro que ela vai me revender um lote. Ainda que ela me revenda fracionadamente, ela não vai me vender o container de uma vez só, ou todos os containers, ou todo aquele volume de uma DI ou de várias DI que ela registra, ela vai... de uma vez só, ela vai me vender tudo. E num volume que não é... não é... distribuído para várias pessoas. Então, não consigo demonstrar uma capilaridade de mercado. Se eu não consigo demonstrar essa capitalidade, fica claro que eu encomendei aquilo, que aquela operação foi feita para mim. E aí, se é para mim, eu tô colocando um intermediário no meio e impedindo que a receita veja quem é o beneficiário final da operação efetiva. Numa importação com distribuição própria de mercadorias, eu consigo demonstrar que eu não importei para um beneficiário final único ou, sei lá, cinco, três beneficiários, uma quantidade muito pequena. Eu importei para pulverização de mercado. E aí, eu consigo comprovar. Pois é. Você falou em habitualidade e me faz lembrar alguns casos de interposição que eu vi, em que se vendia um container inteiro para um único comprador, para dois, de um dia para o outro. Eu fico me perguntando, como é que você consegue? Será que tem alguém na sua porta, olhando ali, chegou o container? Eu preciso disso tudo aqui agora, é a oportunidade única. Isso não acontece no mundo real, de jeito nenhum. Olha, não vou dizer que nunca aconteça. Você pode ter a sorte, né, de ter alguém que chegue na sua empresa um dia e fale, olha, eu quero comprar o seu estoque inteiro. O estoque chegou ontem e eu vou vender ele hoje. Ok. Mas não é a prática de mercado. E daí, a habitualidade que a gente analisa, não é só a habitualidade do seu negócio também, mas é a habitualidade do mercado. No seu ramo de mercado, é comum que isso aconteça, não é comum. Então, a métrica que vai ser utilizada para analisar o seu negócio é a da média de mercado. Não é comum que isso aconteça. A Receita Federal, ela tem todo um controle sobre isso. Ela sabe se isso acontece com frequência ou não, porque a gente hoje tem tudo eletrônico, né? Tem nota fiscal eletrônica, os níveis contábeis são eletrônicos, as DI são eletrônicas. Então, ela consegue ter uma noção de como se comporta o mercado. É muito difícil a gente conseguir justificar que, de repente, apareceu alguém na sua porta e comprou tudo que você importou. Ou 50% do container, mas aqueles 50% do container eram suas mesmas mercadorias. Então, é muito complicado. E essa prova, quando você já foi questionado pela Receita Federal, fica mais difícil ainda, porque quando você vai cometer uma interposição fraudulenta, nesses casos, de encomenda, você não se preocupa, pelo menos a regra do que a gente vê no mercado, o mercado não se preocupa em fazer toda uma estrutura prévia e dizer, olha, vamos trocar e-mails de negociação só agora, você não vai me mandar e-mail nenhum antes. Você vai me mandar um e-mail no dia seguinte do registro da DI dizendo, olha, estou procurando X tanto de produto, gostaria de um orçamento para comprar hoje. Ninguém estrutura isso dessa forma. Então, existe até um rastro prévio da própria operação que demonstra, olha, realmente já havia uma negociação, havia uma encomenda. Eu sei que para os empresários é um pouco difícil entender que isso possa ser ilícito, porque não existe um paralelo no mercado nacional. Eu posso chegar em praticamente qualquer ramo de mercado e dizer assim, olha, eu quero comprar um milhão de itens de determinado produto. Fulano vai dizer, eu não tenho, vou encomendado do meu fabricante, do meu distribuidor. E aí, você consegue fazer esse tipo de operação e da mesma forma você consegue chegar, sei lá, numa distribuidora específica e dizer, olha, eu preciso de 50 unidades de determinado produto e é o estoque inteiro do cara. Mas, no comércio exterior, a gente tem que entender que não dá para fazer assim. E aí, você tem que entender que não pode fazer assim. E aí, você tem que entender que não pode ter. E aí, você tem que entender que não pode ter. E aí, você tem que entender, como isso quer dizer, acho que está aí. Obrigado.